Oi minhas crianças, prontas para recomeçar? Prontas para filosofar? Hum, muito bem! Pensando com muita imaginação, você pode fazer descobertas e até inventar coisas novas. Vamos nos divertir, conhecendo melhor seus pensamentos e o que podemos realizar com a ajuda deles. Você consegue perceber quando alguém está pensando? Imagine, como você representaria uma pessoa que está pensando? Essa representação pode ser feita em forma de mímica. Mímica é usar gestos e expressões faciais para representar algo sem usar a fala. Por meio de mímicas, é possível representar pessoas, objetos, ideias, sentimentos, atitudes e muito mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre mímica? Para isso, vocês vão assistir a um vídeo que estou enviando junto com essa aula. Combinado? Um exemplo de obra de arte que representa uma pessoa pensando é a mais famosa escultura do artista francês Auguste Rodin, chamado O Pensador. A escultura O Pensador é considerada a obra-prima do francês Auguste Rodin e tem mais de 20 cópias espalhadas pelo mundo. No século XIX, Rodin modelou as primeiras formas com massa de pão feita por sua mãe. Mais tarde, tornou-se um dos maiores mestres da escultura mundial. Essa obra se tornou mundialmente conhecida e serviu de inspiração para o artista brasileiro Maurício de Souza, que criou uma nova escultura chamada O Pensador de Planos Infalíveis. A obra representa o personagem Cebolinha pensando. A escultura O Pensador de Planos Infalíveis faz parte de uma coleção de paródias de clássicos das artes plásticas. O conjunto dessas obras está retratado em livros e já participou de exposições em museus de diversas unidades federativas do Brasil. A coleção foi concebida pelo paulista Maurício de Souza, desenhista, cartunista e criador da Turma da Mônica, cujas histórias em quadrinhos são conhecidas em vários países. Cebolinha é um personagem de histórias em quadrinhos criado pelo artista Maurício de Souza. Em muitas das histórias, o garoto aparece pensando em planos infalíveis para vencer a força da vizinha Mônica e se tornar o novo dono da rua. Vocês perceberam semelhanças entre as duas esculturas e diferenças? As duas esculturas que você conheceu representam alguém sentado pensando. Será que as pessoas também podem pensar enquanto fazem outras coisas? As pessoas pensam enquanto dormem? Os animais pensam? As máquinas pensam? Para essa reflexão e muito mais, vocês vão conversar com o pessoal de casa e juntos responder as questões da página 7 do nosso livro de filosofia, seguindo as orientações que estão lá. Combinado? Mas espera aí que não acabou! Hoje a gente tem uma convidada especial, a professora Andresa do segundo ano. Ela vai terminar a nossa aula de hoje ensinando vocês a fazerem massinha caseira. Com essa massinha, vocês vão fazer uma escultura representando vocês pensando. Aguardo, aguarda, fotos. Combinado? Beijo, turminha! Se liga nessa receita maneira e bom trabalho! Tchau, primeiro ano! Bom dia, bom dia, turminha! Que bom estar aqui com vocês hoje, nesse momento que é de pura diversão. Eu estou muito feliz com esse convite que a Bruna me fez. E eu vou confessar para vocês que se tem uma coisa que eu gosto de fazer na vida, é de brincar. E principalmente, brincar de massinha. Então vamos lá? Estão preparados para começar? Vamos fazer uma massinha deliciosa de brincar. Mas principalmente uma massinha cheirosa. Vamos lá? Olha, eu usei como medida esse copinho aqui, ó. Esse copo simples, que a gente encontra na casa de todo mundo. E aí, se você não tiver um copo como esse, você vai utilizar um copo pequeno e mais ou menos do mesmo tamanho. Combinado? Nós vamos precisar de 1, 2 copos desse de farinha de trigo, 1 copo desse de água, 1,5 copo de sal e 2 colheres de óleo de cozinhar. E aí, tem o pulo do gato. A surpresinha que vai deixar essa massinha com uma cor muito bacana e bem cheirosinha. Vocês vão descobrir o que é que nós vamos usar daqui a pouquinho. Vamos lá? Primeiro, 2 copos desse de farinha. 1 copo. Outro copo. É sempre bom a gente manter mais um pouquinho de farinha por perto, caso a gente precise. Para que a massinha fique bem fofinha. Então vamos guardar mais um pouquinho dela aqui, ó. 2 copos de farinha. 1,5 copo de sal. Esse sal que a mamãe usa para cozinhar, para deixar a nossa comida saudadinha, gostosa. E aí, agora é o segredo para deixar essa massinha cheirosa. Você pode usar esses suquinhos de pacote que vendem no supermercado ou gelatina. No caso, eu vou usar um suco de manga e a nossa massinha vai ficar amarela. Se você quiser uma massinha vermelha, você vai usar gelatina ou suco de tutti-frutti, de morango. Se você quiser uma massinha roxa, você vai usar de uva. Então vamos deixar a nossa massinha hoje amarelinha. E aí, nós vamos colocar 2 colheres de óleo de cozinha. 2 colheres de óleo de cozinha. 2 colheres vão ser o suficiente. E aos poucos, vamos colocar a água. No primeiro momento, vamos colocar quase um copo. Tá vendo? Eu ainda deixei aqui uma metadinha, assim, um pouco menos da metade. E aí, pessoal, é mão na massa! Olha só, eu quase usei um copo. Um pouco mais de meio copo de água. E a massinha ficou bem molinha. E aí, agora? A gente perdeu essa massinha? Claro que não! Vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Mas vamos colocando aos poucos, sem exagero. Só para a nossa massinha entrar no ponto certinho que a gente precisa. O ponto certo, você vai sentir aí na sua mão, porque você já brincou muito de massinha, você sabe. É aquele ponto que a massinha fica maciazinha, sem grudar na mão ou nas coisas, né? Na superfície que ela vai ter contato, na mesa e tudo. E também formando os objetos que a gente quer formar. Bolinhas, quadrados, animais. Porque aí, agora, vai depender da sua imaginação. Olha lá, ó. A massinha já não gruda na mão, tá vendo? Ela solta da mão inteirinha. E o cheirinho, no meu caso, de manga, maravilhoso! Olha, eu acho que essa massinha pode ter um pouquinho mais de farinha. Mas é só mais um pouquinho. Vamos lá, direto na massa, sem exagero, porque senão a massinha vai ficar dura. Viu que foi só um pouquinho? Agora é só amassar. Nesse momento aqui, olha, a gente já pode até deixar a vasilha que a gente usou de lado. Para começar a usar a nossa mesa, ó. Mão na massa. E não tem uma historinha, né? É, uma música. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Faz o pão. E aí você pode ir cantando a musiquinha enquanto você vai amassando aí, sobrando a sua marquinha. É como se fosse fazer um pãozinho. Olha, nesse ponto, agora, não demorou nada, nada, nada. A nossa massinha ficou pronta, macia e cheirosa. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse pãozinho comigo. E espero que a gente possa repetir esse momento muitas e muitas vezes. Divirtam-se, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.